O Adriano Maruouca, Ed, eu tenho uma dúvida, ela tem 21 e eu tenho 34, será que daria certo? O que acham desse tipo de relacionamento? Ah, depende muito, depende muito mais da mina do que do cara, porque tem que ver muito mais, tipo, o que que ela quer fazer da vida, o que que ela tá interessada em fazer, o que que tem de cabeça dela, quais são os planos, os planos do cara também, porque às vezes o cara quer casar e ter filho agora. E a mina com 21 às vezes tá, tipo, querendo saber qual bloquinho sair no carnaval esse ano, tá ligado? É, querendo fazer um TikTok, não é que eu queira, gente. Então, eu sinto que essa coisa da idade até rola, mas depende muito mais da cabeça das pessoas do que da idade, que você pode falar, tipo, cara, eu conheço casais de pessoas que um tem 23, a mina tem 22, que, mano, não tem nada a ver um com o outro. Exatamente. E, então, eu acho que é uma parada que é muito de, tipo, beleza, qual que é a vibe do casal, qual que são os planos, qual que é a vibe da mina, e, e, assim, hoje em dia a gente tá vivendo muito, né? Tô vivendo até mais do que deveria. Então, desculpa. Não, qual é a finalidade? Não, não, que, por exemplo, antes, tem uma matéria que eu adoro, que saiu no jornal, não sei se você já viu essa matéria, que, assim, senhora de 50 anos é atropelada no Leblon. Porque, antigamente, ter 50 anos, você já era uma velha, 60 você já tava, tipo, ou passou, 70 você já era bisa. Sim. Porque antes a galera casava os 20, e aí o filho tinha os 20, e aí os outros filhos tinham os 20, então você já era tataravão nos 60, sabe? Tipo, hoje as pessoas vivem 80, 87, 90. É, não, 50 anos tá novíssimo ainda. Entendeu? Então, a diferença, às vezes, dos 21 pros 34, hoje em dia é um pouco menor do que eram os anos atrás, entendeu? Sim. Então eu sinto que, às vezes, até acompanha, porque eu tenho um amigo meu de 34 que faz rolê, que faz, que gente de 20 faz, entendeu? Sim, é tudo a mentalidade, né? Meus pais tinham 36 anos de diferença. Caralho! Sim. Nem sei fazer essa conta, pera. A minha mãe tinha, por quê? 20 e poucos anos, meu pai já tinha uns 50 e poucos anos, quando eu nasci, e era muito sobre a mentalidade dele, sabe? Porque, realmente, não interessa se a pessoa tem 20 e pouco, ou 30 e pouco, se os planos, o que vocês querem fazer, como vocês se imaginam no futuro, não bate. É. Sabe o que interessa também? Se ela tem menos de 18, tá? Exatamente. Se ela tem menos de 18, tá bom? Sai de perto, tá? Se entrega pra polícia. Se liga, hein? Como é que aquela Regina Roca fala? Pra não tomar uma surra. Se liga, hein? Acorda. Você nunca viu os vídeos da Regina Roca no TikTok? Ai, sai daqui, Edson. O que ele tá fazendo aqui? Ó, o Guilherme já viu. Tá adoro. Não defende ela não, tô na tela, caralho. Tá adoro? Tá adoro. Tá adoro. Obrigado.